Nunca não, ela botou aqui na bunda 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 O Série da 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 Na. Um grande oração de Série. Vamos embora. E aí? Bem, vamos embora. E aí 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 Olha, isso é o que é o que é o que é? É isso aí, por quê? Isso é o que é o que é? Isso é o que é o que é o que é? É isso aí Ah, tá Que você é o que é? Há tempo Há tempo Lá tempo B Thank you É só o TEC! É só o TEC! É só o TEC! O que é isso? 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 O que é isso?